Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. O meu nome é João Blanco e estou aqui com o João Gil. O Miguel não vai poder estar hoje connosco por motivos pessoais, coisas pelas quais toda a gente passa, tranquilo. E hoje, pronto, para a malta que não está bem atento às redes, pode estar a estranhar o facto de estarmos outra vez em online. Não sei se para a malta do áudio se nota muita diferença em termos de qualidade de áudio, pelo menos quem está só a ouvir nas plataformas tipo Spotify, etc. Se não se nota diferença, top. Se nota, pronto, é por isso mesmo. Vamos ter que temporariamente voltar ao online. Se tudo correr bem, coisa de três semanas, já vamos ter um estúdiozinho para nós outra vez. Mas a questão é que nós decidimos romper com o estúdio onde nós estávamos. e apesar de agradecermos muito pelo tempo que estivemos lá sem retribuírem praticamente nada ao estúdio, os episódios nos últimos tempos estavam a ficar cada vez piores e não com a qualidade que nós vos queríamos dar. E, epá, entre termos um episódio em que metade não se ouve como foi o último e já pedi desculpa ao Pedro do 120 e volto aqui a pedir desculpa publicamente por essa questão, entre um episódio que fica metade do episódio sem soa ou uma conversa online, epá, sinceramente, prefiro voltar aqui, preferimos, aliás, voltar aqui durante uns tempos, mas não se vão habituando que isto não vai durar muito tempo. Portanto, fica esta primeira nota, que daqui a uns tempos vem aí umas alterações engraçadas ao projeto, entre elas um estúdiozinho, voltaremos a gravar presencialmente, mais rápido do que vocês conseguem dizer, Ronaldo marcou a Luxemburgo. Gil, vamos falar um bocadinho sobre seleção hoje, sobre o Liechtenstein e sobre o Luxemburgo também. Portanto, em primeiro lugar, Gil, diz-me o que é que achaste do jogo contra o Liechtenstein, da última quinta-feira, nós que estamos a gravar isto domingo, imediatamente a seguir ao jogo com o Luxemburgo. Certo, Blanco, pronto, começar por dizer que agradecemos ao, mais uma vez, agradecemos ao estúdio pelo serviço que nos prestou, não é? Que nós estivemos lá quase três meses sem remunerar monetariamente o estúdio. Lá está, o Blanco já fez um pouco o retrato do que se passou e da razão para termos terminado, mas lá está. Infelizmente, daqui a pouco tempo vou ter de ver outra vez online, outra vez presencial. Epá, é um osso do off-in. Se queres insultar ou fazer este tipo de piadolas, ao menos não te engajas nas palavras. Pronto, vou tentar ter mais cuidado e no futuro ter uma dicção mais próxima do perfeito. Mas respondendo à tua pergunta em si, como eu ouvi um comentador da RTP hoje, enquanto narrava o jogo, o Luxemburgo a dizer, aquele jogo contra o Liechtenstein foi um treino ofensivo total, porque o Liechtenstein... Mas podes elogiar por nome o Sr. António Tadeia, não te inibis. Não, eu não disse porque eu não tinha a certeza se teria sido o Sr. António Tadeia ou o outro. Foi o Tadeia, foi o Tadeia, sim. Foi o Tadeia, ok. Então, nesse caso, o meu elogio vai, como eu ouvi, para o António Tadeia, que já nos habituou a esta narração de alta qualidade, a estes comentários de alta qualidade. Mas, ainda ao que foi o jogo em si, antes de me interromperes, o Portugal estava a jogar contra um Liechtenstein que preocupou-se única e exclusivamente em colocar 11 homens nos últimos 20 metros, já para não dizer dentro da área, porque ali, em um certo momento, e não foi assim durante tão pouco tempo, os centrais de Portugal estavam para lá do meio do meio campo ofensivo, ou seja, praticamente à entrada da área. E, obviamente, foi um jogo de sentido único em que eu não me lembro de uma única intervenção de Rui Patrício, sequer dele tocar na bola, não é de fazer uma defesa, sequer dele tocar na bola durante o jogo. E os centrais portugueses, que, neste jogo, tinham sido Danilo, Gonçalo e Inácio e Ruban Dias, funcionaram como médios criativos, de forma perfeita. Os médios, obviamente, funcionaram como médios ofensivos, e os avançados, extremos, e laterais, já agora, também como avançados. Portanto, foi um jogo de treino ofensivo unicamente em que Portugal, apesar de totalmente inserido na área do Luxemburgo, do Liechtenstein, não conseguiu criar tantas oportunidades de perigo, não me mostrou ter grande capacidade para furar o bloco, apesar dos 4-0 que acabou por terminar o jogo. Especialmente na primeira parte, diga-se, Portugal marca num remate de cancelo, exatamente fora da área, em sequência de um canto, e não volta quase, praticamente, a criar perigo ao longo do primeiro tempo. Na segunda parte, tem um lance, marca um golo, e pronto, a partir daí, também o Liechtenstein deixou de ser tão disciplinado e mais dois golos apareceram de bolas paradas, um penalti convertido por Cristiano Ronaldo, que estava de volta à seleção e de volta aos golos, e depois um livre, também muito bem cobrado, apesar de uma defesa algo comprometedora, para não dizer mais do guarda-redes, do Liechtenstein. e Portugal encontrava-se a ganhar 4-0 e depois foi continuar na mesma atuada de passos, calmamente, pronto, dentro da área do meio campo ofensivo português. Bem, Gil, tenho-te a dizer que uma das coisas não tinha nada a saudade online da tua internet. Nada de grave, mas aí uns soluços só. Bem, quanto ao primeiro jogo de Portugal, aquilo que eu posso dizer e que tu não tenhas dito ainda, bem, pontos a destacar para mim. Em primeiro lugar, Bruno e Bernardo, ali a ir variando muito no corredor direito e acho que o corredor direito foi a chave que nos fez ganhar estes dois jogos, acho que o corredor esquerdo esteve muito melhor agora neste segundo jogo, também com a entrada de Nuno Mendes, que acho que traz coisas que o Rafael Guerreiro não traz, mas o corredor direito esteve muito forte. Diz, diz, diz. Não sei se que... Não, eu não te interromperia caso eu não discordasse viamentemente contigo. Eu acho que no jogo com o Liechtenstein no corredor esquerdo foi muito mais forte e criou muito mais dinâmicas do que o direito ali com o Félix. Acho que foi um... Não concordo. e até já tivemos uma conversa, acho que o jogo do Félix hoje, pronto, isto vai ser amanhã, contra o Luxemburgo foi muito mais feliz do que o jogo contra o Liechtenstein. Pronto, acho que foi. Mas isto também... Eu também vi o jogo no estádio, primeiro. Pode ter algo, pronto, enviesado, a minha opinião, mas pelo menos pareceu-me que... Epá, o Félix era muito desfelicitado e... Epá, a tática... Não sei se vai explicar porquê. Parecia que estava a decidir mal, que não se estava posicionado no sítio certo. Acho que hoje, portanto, no domingo, lá está, estava a correr bastante melhor o jogo do Félix. E não só por causa do golo, também, porque acho que num momento traz outra coisa totalmente diferente, mesmo a quem joga com ele. Portanto, acho que o Félix também tendo um colega que se estava a envolver mais naquele corredor também jogou com uma maior facilidade e daí jogarmos com 11 e não com um elemento em campo, não é? Mas mais o quê? Portanto, esse corredor direito acho que foi muito importante essas permutas entre Bernardo Silva e Bruno. Cancelo Silva em grande nível no primeiro jogo, no segundo não esteve porque não jogou, mas também não nos gostei particularmente de Alô, aliás. Mas Cancelo Silva mesmo num grande nível no primeiro jogo e para mim é o homem do jogo contra o Lichtenstein. Mais pontos positivos. A estreia de Gonçalo Inácio, que também já já merecia há algum tempo, não achei que ele devesse ter sido convocado para o Mundial, não achei que aí estava num bom nível, agora claro que sim, já esteve noutras alturas a merecer muito a chamada à seleção, agora finalmente conseguiu, aliás, já tinha sido chamada à seleção mas não se tinha estreado um pouco, como foi Diogo Leite e este já vai ser um dos poucos pontos negativos a qual já vou tocar daqui a bocadinho. Portanto, esses dois e o terceiro é questione porque apesar do Ronaldo já não dar a grande coisa ao jogo em termos de jogo corrido, digamos assim, acho que agora o jogo com o Luxemburgo correu-lhe bastante melhor nesse sentido por acaso. Mas acho que o primeiro, a única coisa que o Ronaldo fazia para além de pressionar foi marcar um penalti, marcar um livre, pronto, com a dificuldade que esses dois momentos acarretam, tudo bem, vibrei imenso no estádio, o Ronaldo é daqueles jogadores que me fez apaixonar por futebol e já sabem que eu e o Rocha aqui deste painel somos os adeptos mais fervorosos do Ronaldo e o Gil um nadinho abaixo, um nadinho só, mas é pá, pronto, acho que também é preciso saber admitir que o Ronaldo já não é aquilo que era há uns tempos, mas uma coisa, dois pontos muito importantes em relação ao Ronaldo, em primeiro lugar, ainda bem que ele já não faz aquela treta, não sei se é por causa da idade ou porque finalmente ganha o juízo, mas ainda bem que ele já não faz aquela treta que ele fazia na seleção que era ir à aula e do nada é médio e é pá, ia a todo lado buscar jogo, é pá, não, a partir do momento que tu tens 832 jogou-se na carreira lá com o Cogás chegou hoje, tu é para estás no meio, é para estás na área, é para estás o mais perto da baliza possível porque lá está, a bola chega, tu marcas, tal como foi hoje aqueles dois golos fáceis, tal como foi na quinta-feira aqueles dois golos fáceis, lá está, fáceis para ele porque é o Ronaldo e porque tem o instinto que ele tem. Portanto, é para estás na área. Ponto número 2, ainda bem que a seleção já acabou com aquela cena que no Mundial ainda havia um pouco de o Ronaldo estar em campo é para passar para ele, ainda bem que isso já não acontece, porque a seleção como um coletivo joga muito melhor e até o próprio Ronaldo consegue dar muito mais ao jogo, não estando a ser solicitado por tudo e por nada, não é? Quando está na melhor posição para isso, acho que a equipa não se é muito mais quando todos do ataque são solicitados mais ou menos mesmo nível, não é? Isso também depende um pouco das posições de cada um e quem é que está a marcar quem da equipa adversária, etc. Mas é pá, acho que a coisa funciona muito melhor desta maneira, mas já me alonguei também um bocadinho mais. Gil, o que dizer sobre o Portugal-Luxemburgo de hoje? Não, melhor, o Luxemburgo-Portugal. Certo. Portanto, o jogo de hoje foi algo diferente do jogo com o Lichtenstein. Para mim, foi o jogo mais conseguido em primeiro lugar da seleção, até porque se calhar a equipa, a seleção do Luxemburgo não se colocou com 11 homens atrás da linha da bola, não, pelo contrário, a primeira oportunidade de golo até a de Luxemburgo e procurou disputar sempre o jogo, até com pressão alta no início da segunda parte. Mas Portugal mostrou um pragmatismo, um pragmatismo, não sei se pode dizer espanhol, agora ia dizer alemão por outras razões, mas lembrei-me que estou aqui em contexto da seleção. Sua seleção é o Benfica, não é, Gil? Não, 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 eu não admito isso em público. Mas Portugal demonstrou, de facto, uma altíssima eficácia porque parecia que cada vez que ia lá marcava e basicamente foi exatamente isso que aconteceu. Portugal com três cruzamentos para a área, neste caso o primeiro não foi direto para o marcador, mas foi amortecido pelo Nuno Mendes que faz um grande jogo a dinamizar muito bem a ala esquerda. Foram três cruzamentos que resultam em golo, três em três, e começo a pensar que se calhar este modelo de jogo em que surgiram os golos foi premeditado e pedido pelo treinador, se calhar para fazer face a um jogo contra o Liechtenstein em que Portugal não procurou muito esse tipo de jogo, o cruzamento, procurou mais entrar na área com a bola controlada em jogadas ou um estilo mais desse género e parece-me que o selecionador pediu em específico aos jogadores, neste caso talvez aos laterais a ala, que procurassem mais esse tipo de movimento ao Bernardo, ao Bruno Fernandes também, que colocassem bolas aéreas na área e notou-se que de facto lá está, três oportunidades, três golos, todas do mesmo género, portanto não se podia pedir mais pragmatismo à seleção portuguesa, acaba por chegar ao quarto também com tranquilidade, sem grandes dificuldades e a partir desse momento pensei que o Luxemburgo iria abaixo, iria sair de, neste caso não é sair de casa deles, porque eles já estão em casa deles, mas é sair do estádio, pronto, sair do jogo com o saco cheio, o que de certa forma aconteceu, mas não da forma como se calhar esperávamos, porque o Luxemburgo entra, passo de uma parte de uma atitude de disputar o jogo pelo jogo, muito pressionante, até acho que surpreendeu Portugal ali entre, até aos 60 minutos, penso que tivemos alguma dificuldade em voltar ao jogo, em controlar a posse, que é o que o jogo pede naquele momento, um 4 a 0, é controlar controlar a posse, e o Luxemburgo a pressionar muito alto condicionou a nossa linha atrasada, e também os nossos médios, e tivemos ali alguma dificuldade, que foi corrigida, e até chegámos a dar mais dois golos, um grande golo do Rafael Leão, que já tinha falhado um penalti, inclusive, mas é um grande golo, e um bom golo também de cabeça do Otávio, a finalizar uma boa jogada também começada pelo Rafael Leão, entretanto, tivemos nas substituições o Rafael Leão, não é? O Gonçalo Ramos, e o Ruba Neves, e não sei se me está a faltar alguém, deve estar. O Otávio, já disseste o Otávio? Ah, o Otávio, sim, claro. Pronto, que me parece que entraram todos bem, destaque principal para o Rafael Leão, que dá uma assistência e faz um grande golo. Esteve sempre a dinamizar e penso que é uma séria opção à titularidade neste modelo do Roberto Martínez, modelo do qual se calhar também já vamos falar a seguir. Portanto, não me vou adiantar muito. Certíssimo. Bem, quanto ao jogo de hoje, lá está, tu disseste que foi um jogo mais bem conseguido, concordo, mas para além disso, era um jogo mais difícil e foi um jogo mais difícil. ao contrário do que aquilo com os dois resultados em comparação possam passar, não é? Ou seja, um 4-0 ao Liechtenstein em casa e um 6-0 ao Luxemburgo fora, é preciso dizer que o segundo, para além de ser mais bem conseguido, foi mais difícil, porque estávamos contra um adversário incomparativelmente melhor do que o Liechtenstein. O Luxemburgo era uma equipa com bola, chegou a ameaçar Portugal, poucos remates à baliza, mas chegou, lembro-me da primeira oportunidade do jogo ser deles, por exemplo, num movimento ali em apoio sobre, acho que, quem remata é o Sinani, que lembro-me que era um jogador que jogava no Championship e deu até a ficar, ok, estava a ver aqui um crescimento também do futebol deles. Em Luxemburgo vinha coisa de 9 jogos e lá no meio tinha uma derrota só, portanto. Depois, durante a transmissão, os comentadores da RTP também foram falando sobre alguns resultados positivos contra a França, a Turquia, etc. Portanto, era um adversário mais complicado e já agora o Liechtenstein nos levou a 7-0 da Islândia com a atrigo de um central, portanto, só para ter um bocadinho a noção daquilo que também se estava a enfrentar. Portanto, lá está. Enquanto que o futebol contra o Liechtenstein é capaz de ter sido um bocadinho mais mastigado por vezes, como tu estavas a dizer, um pouco tentar quebrar linhas por dentro, não também tenha acontecido muito agora neste segundo jogo, mas já aconteceu mais. Notou-se uma maior iniciativa dos jogadores da seleção em fazer diferente, em atacar diferente, a não ser rematar tudo o que é sítio. Espero que isso também não se traduza num cruzo a bola exagerado que hoje, por acaso, correu bem. Acho que é importante termos ali posições fortes, tanto para jogar por bolas altas e vimos que temos N jogadores que conseguem pôr a bola como quiserem. Bernard, Bruno, os próprios aulas por causa às coisas não deram nenhuma desacelerada. O Nunes é uma assistência, mas não foi de cruzamento, lá está. O Palhinho, o próprio Palhinho, faz um passo fenomenal para o terceiro golo e também tem provado que é muito mais do contrato aos 100 pés, não é? Ele já era isto no Sporting, mas agora é que a malta já está a ver, não sei bem porquê. Mas o que... Também tivemos, lá está, o maior posicionamento entre linhas, que entre João Félix e Bernardo Silva, muito importante nesse sentido. Ali, meio que no apoio ao Ronaldo e o sistema que estamos a utilizar é bastante parecido até com aquele que o Sporting utiliza. Portanto, agora todos os jogos que eu vejo têm três centrais. Mais o quê? Relativamente ao jogo de hoje, já não havia aquela necessidade... Não é verdade. Diz, diz, diz. Todos os jogos que tu vês em três centrais não é verdade. Não muitas, porque eu sei que tu vês os jogos do Benfica comigo. Sim, pá, sabes que eu só vejo vermelho à frente, como é óbvio. Mas, o que é que eu estava a dizer antes de ser rudemente interrompido? Ah, portanto, neste jogo já não houve necessidade, ou vá, a iniciativa, lá está, dos centrais jogarem como médios, como estavas a dizer, quase praticamente. Daí, se calhar, um Gonçalo Inácio ter se destacado muito no jogo contra o Liechtenstein e hoje, se calhar, não se iria destacar tanto. Se bem que acho que os três centrais, lá está, num jogo em que tu não sofres golos e que não concedes muitas oportunidades de golo, não há nada a apontar, não é? O Daniel ainda marcou um gol, foi anulado, etc. De resto, lá está, é bom saber que o Ronaldo continuou a ser uma hipótese bastante viável e que apresenta rendimento. obviamente que os adversários são mais fracos, tudo bem. E agora, há alguns pontos negativos que eu queria apontar. Em primeiro lugar, achei que o Roberto Martínez ia rodar muito mais um jogo para o outro, porque a partir do momento que tu fazes uma primeira convocatória, com mais de 23 jogadores, que esta convocatória é só suposto ter 23, ele convoca 24, 25, sei que são só mais 23. A partir do momento que tu fazes uma convocatória maior do que o esperado, presume-se que é para rodar e para ver todos os jogadores que tu tens disponível a encaixar no sistema. Portanto, eu para mim jogava um 11 contra o Eisenstein e um 11 contra o Luxemburgo. Obviamente que o mais forte contra o Luxemburgo por ser fora, por ser contra uma seleção mais difícil, etc, etc. Daí eu ter ficado bastante surpreendido a ver Bruno Fernandes, Bernardo, Félix, Cancel, tu, a carne toda, o Palhinho, a carne toda no Açador na quinta-feira. Agora, manter 8 dos 11 jogadores para o segundo jogo não me parece a melhor forma de conhecer o plantel. Acho que Rafael Leão e Gonçalo Ramos deviam ter muito mais tempo de jogo do que aquele que tiveram nestes dois jogos. Acho que o Diogo Leite devia ter sido estreado agora pelo menos no segundo jogo. Acho que era importante. E lá está. Convocar mais 23 jogadores para depois haver jogadores a não jogar não faz sentido nenhum. Por exemplo, o Mateus Nunes não que eu achasse particularmente que ele vesse estar nesta convocatória, mas estando, qual é que é o sentido a não jogar? Não me faz sentido. O João Mário também jogou muito pouco, mas o que jogou também já deu para alguma conversa. O Otávio também jogou pouco e o Ruba Neves jogou demais, se calhar. O Vitinha jogou pouco. Lá está. Há aqui algumas coisas que não se percebe nesse sentido de gestão, digamos assim. A menos que o objetivo fosse conhecer no treino e não nos jogos, mas achar agora ali isso uma coisa ou outra e tentar-se fazer um pouco de ambos. Magilo, não sei se tens alguma coisa a dizer nesta matéria. Sim, não tinha pensado muito nessa situação do número de jogadores convocados e do número de jogadores utilizados. Eu não tinha feito esse balanço, mas, de facto, tens alguma razão. Se calhar, não usar, dar minutos ao Diogo Leite em vez de, por exemplo, ao Danilo, ter tirado o Bruno Fernandes para colocar o Otávio de início ou o Bernardo para colocar o Vitinha ou o João Mário, o Gonçalo Ramos começar um jogo de início, sendo que isso é mais difícil porque, pronto, há a questão do Ronaldo e do estatuto dele que é, pronto, que coloca sempre alguns problemas. Mas sim, acho que dava para rodar, até na baliza, por exemplo, até dá minutos a um José Sá ou algo do género que não têm, de facto, tido, quase que é minutos na seleção nos últimos anos, seria, se calhar, não seria mal pensado. Certo, e pronto, agora se calhar passando para um pouco mais em questões de modelo de jogo. Sei que querias dizer alguma coisa sobre isso, portanto, força. Sim, portanto, estamos a considerar que o modelo de jogo aplicado é um 5-3-2 com o quinteto defensivo, pronto, lá está, pode ter uma oscilação ou outra nos centrais, nos laterais também, em princípio, será a Cancel e Nuno menos, mas Dalo e Rafael Guerreiro são mais que válidos. Pois ali, acho que a maior dúvida é do meio campo para a frente. Parece-me que a linha está consolidada e para mim seria a opção número um, como trinco, entre Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Acabo por concordar se considerarmos este meio campo a 3, porque acho que são ambos jogadores de meio campo a 3, nunca de meio campo a 2, ou seja, não imagino Palhinho e Bernardo Silva jogarem os dois ou Palhinho e Bruno Fernandes. Não consigo imaginar. E depois na frente há a questão dos dois avançados que para mim tem de ser ou deveriam ser os titulares deveriam ser João Félix e Gonçalo Ramos ou pelo menos na maior parte dos jogos se calhar deveriam começar a ser esses dois jogadores. Mas acho aqui uma questão interessante antes de irmos aos três centrais que é o facto de Roberto Martins ter a hipótese de escolher entre um 5-3-2 ou um 5-2-3 que acho que dá uma dinâmica totalmente diferente ao jogo porque se tu usas um 5-3-2 em princípio vai ser para controlar mais a posse de bola para dar mais as alas aos laterais de aula e para ter um criativo que neste caso é o João Félix e um avançado mais posicional na aula enquanto que se tu tiveres um 5-2-3 já vais usar extremos já podes colocar o Rafael Leão e outro extremo do outro lado e jogar só com um avançado portanto eu acho que há muitas opções muitas dinâmicas que se podem fazer com este sistema de três centrais e acho que a seleção tem mais que os jogadores para ambas as posições acho que mudamos totalmente o nosso tipo de jogo dependendo do sistema tático que tu achas eu concordo com a segunda parte daquilo tudo certo ou seja comparativamente àquilo que um sistema de 5-3-2 e 5-2-3 pode dar a questão é eu na minha análise não vi uma vez um 5-3-2 nestes dois jogos mas isto sou eu o que eu sempre vi foi um 5-2-3 sempre eu sempre vi um meio campo a dois ali a questão é o Bernardo e o Bruno iam trocando muitas vezes posição portanto estavas a dizer que Palhinha e Bruno Fernandes se calhar não resultava é o meio campo dos dois jogos eu para mim só dois é que estavam ali a ocupar o meio campo então contra o Liechtenstein contra o Liechtenstein o meio campo estava a ser ocupado pelo Rubandias quase pronto mas o contra o Liechtenstein vê-se perfeitamente que o Bernardo está ali a trocar com o Bruno de forma incessante com o Cancel entrar muito por trás a compensar se calhar a dar mais largura a dar mais linha a dar mais profundidade nesse sentido tudo bem no segundo jogo também aconteceu mas se calhar não estão claros eu acho que isto era um 5-2-3 em que a Mata estava ali muito a rodar o Bernardo até estava bastante aberto obviamente não estava totalmente encostado à ala como era com o Fernando Santos e bem obrigado finalmente a jogar no corredor central mais ou menos vê-se o Félix nos dois jogos também sempre muito encostado à área não se vê o Félix em apoio ao Ronaldo por exemplo não se vê o Félix nem a ocupar mais a parte esquerda do corredor central vê-se o Félix na esquerda e depois aliás quem na minha opinião sempre quem nos dois jogos ocupava mais vezes a zona de apoio para os avançados ou quem invadia mais vezes essa zona eram os próprios laterais mais o Cancel no primeiro jogo mais o Nuno Menos hoje em que ou seja ou o Félix estava aberto e o Nuno Menos entrava pelo espaço que ele achava já o Rafael Guerreiro fazia isso muitas vezes no jogo de quinta-feira algumas vezes mas menos o Bernardo estava um pouco aberto o Cancel entra mas mais vezes o Cancel ia por fora portanto não vejo aqui ninguém como possivelmente dois avançados mas vejo sim isto mais num 5-2-3 mas eu concordo com tudo o que tu disseste eu acho que isto dá toda uma maior flexibilidade a Portugal e essa foi a palavra de ordem na apresentação de Roberto Martínez e aliás nem foi na apresentação foi na foi na apresentação da última convocatória a palavra de ordem foi flexibilidade temos de saber jogar com 4 ou 5 centrais ou 5 defesas aliás se bem que jogar com 3 centrais não implica jogar com 5 defesas e eu sinceramente acho que isto é mais um eu até tenho dito bastantes vezes 5-2-3 é verdade mas eu acho que isto está mais para um 3-4-3 do que um 5-2-3 porque jogar com 3 centrais não implica jogar com 5 defesas e eu acho que nós jogámos com 3 defesas e o Duno Mendes e o Cancel ou o Dalu ou o Rafael Guerreiro funcionavam muito mais vezes como quase médios-al sim, então contra o Liechtenstein jogámos com 1 defesa ou se calhar com 0 não sei também para quem não para quem não criava praticamente nada é um pouco por aí mas pronto quero acabar por fazer-te mais duas perguntas Gil primeira Ronaldo se ainda tem um papel importante no futuro dessa seleção e dois os que se criam os teus 50 cêntimos sobre os recebidos ao João Mário está bem está bem então a questão Ronaldo se tem lugar no futuro depende de que tipo de futuro é que tu me estás aqui a falar se me disseres no futuro para o próximo mundial eu acho claramente que não que Ronaldo aí já já não deve estar na seleção é a minha previsão apesar de Ronaldo nos ter enganado não mas surpreendido a muitos nos últimos anos com a sua longevidade e com o futebol que ainda pratica se me disseres no europeu que não faltassem tanto tempo na realidade penso que ainda poderá ter uma palavra a dizer penso que ainda poderá ter importância na equipa não estou a dizer que é para ser sempre titular porque isso aí eu acho que neste momento já não já não se adequa propriamente acho que por exemplo o Gonçalo Ramos e estou a falar do Gonçalo Ramos está a fazer uma época extraordinária e tem sido a opção que Roberto Martínez tem colocado mais em campo depois de tirar Ronaldo acho que é uma opção mais viável neste momento ainda precisa de amadurecer como é óbvio e tem 21 anos mas temos de preparar o futuro e lá está o futuro a longo prazo já não será com Ronaldo a segunda pergunta do João Mário exatamente lá está eu ainda outro dia li um artigo na bola que explicava exatamente a Colubita à frente da seleção e isso faz pensar porque nós estamos aqui no nosso país à beira mar plantado no nosso Tugão em que sabemos como é tudo como a situação é e depois vemos um jogador que antes naquele momento está a representar a seleção nacional a seleção de todos nós e é subiado eu não concordo lá está se calhar vão dizer que a minha opinião também está influenciada pelo facto de eu ser do Benfica e do João Mário ser um jogador do Benfica e se calhar até está a ser mas por exemplo eu não me lembro do Quaresma que já foi do Sporting depois foi para o Porto ter sido assim assobiado alguma vez na seleção nacional não me recordo e isso deixa-me a pensar que nenhum jogador deve ser assobiado quando está a representar a seleção claro que se me disseres que quando o Benfica for ao Alvalade o João Mário vai ser assobiado aí não tem nada a dizer e se calhar se fosse ao contrário assobiava também mas agora no contexto de seleção parece-me que não foi o momento mais feliz dos adeptos que estavam em Alvalade Bem começando por pegar agora no tema dos assobiados e isto é engraçado porque depois gerou muita conversa sobre o que é que priorizam mais a seleção ou o clube e depois havia malta a dizer troca o Europeu de Portugal para o lançamento para o Benfica e coisas desse tipo o que teve piada mas pronto a questão dos assobiados em primeiro lugar não acho que a questão do João Mário ter sido assobiado seja o principal problema de discussão aqui porque acho que o mais grave é a dualidade de critérios da Federação Portuguesa de Futebol no quanto a este tipo de situações porque o João Mário foi assobiado e há malta que pode dizer que é bonita e há malta que pode dizer que é feita tudo bem o Otávio tinha sido assobiado no último amigável contra a Nigéria o Podense também chegou a ser assobiado no amigável lá em 2020 e depois recuando ainda muito tempo atrás assim o principal caso de jogadores super assobiados era João Vieira Pinto porque é trocado o Benfica pelo Sporting e sempre porque a seleção ia jogar à luz com João Vieira Pinto era assobiado portanto isto aqui para mim não é uma questão de clubito é uma questão de igualdade de critérios eu não percebo o porquê de não sei se é pelo João Mário ser o melhor marcador do campeonato não sei se é pelo João Mário ser do Benfica não sei porque é que surge agora toda uma indignação à volta dos assobios quando ainda o amigável com a Nigéria foi há quê? então era novembro cinco meses alguém ouviu a Federação a vir muito indignado a dizer coisas e alguém ouviu e foi no mesmo estádio foi Alvalade foi Alvalade foi Alvalade mesmo estádio foi exatamente no mesmo estádio alguém ouviu a Federação Portuguesa a dizer alguma coisa alguém ouviu os sindicatos a dizer alguma coisa é que toda a gente comentou isto já só faltava o Marcelo vir aí dizer qualquer coisa o senhor presidente da República aliás peço de Cuba tem de ser pelo cara mas só dizer-te uma coisa eu acho que o caso do Otávio não é de todo igual a este porque o Otávio não saiu do Porto para outro clube português não é? se calhar a razão eu acho que a questão eu acho que a questão é tu não gostas de um jogador pelo motivo que seja e estás a representar a seleção e acontece isso eu acho que o contexto aqui não importa é um jogador é assobiado pelos próprios adeptos da seleção eu acho que essa é a única coisa que é preciso ter aqui em conta para depois ver a igualdade de critérios mas com a impressão porquê não é? certo razão dos assobios então por essa ordem de ideias o Otávio até teria menos razões para ser assobiado não? sim teoricamente o que é que o Otávio faz? é defender o seu clube de forma um pouco vá não 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 eu concordo contigo acho que os assobios não devem ser para ninguém nem para o Otávio nem para o João Mar nem para o João Vieira Pim nem para ninguém pronto e o que eu estou a dizer é o que aqui me causa mais choque é a dualidade de critérios na abordagem à situação essa é a primeira coisa aqui não estou a discutir se subiar o João Mário e for bem ou mal mas digo já a mim choca-me zero haver adeptos de um clube traídos por um jogador e desejarem subiá-lo e isto é o João Mário dava isto é pá se o Enzo fosse português e se fosse jogar à luz a levantar a seleção portuguesa nos espantávamos zero haver adeptos do Benfica a subiar e não vejo ou seja não vejo problema porque é sempre triste haver um jogador assim haver um jogador de ser assobiado por adeptos da própria equipa mas ou seja não vejo problema no sentido em que a partir do momento em que um jogador decide trocar de clube para um rival sabe a responsabilidade que isso acarreta acho que eu sabe que é pá ainda por cima a questão do João Mário é ainda mais delicada do que trocar um clube por um rival é ainda mais delicado do que isso é trocar um clube para um rival estando envolvido no Marte e Manha que envolve o clube onde estava receba zero por essa saída portanto ainda mais dentro e lá está o Rafael também foi assobiado no mesmo jogo não sei se alguém ouviu ali um bocadinho mais tímido entre uns aplausos e tal mas lá está o foco foi todo para o João Mário lá está não gosto de entrar por teorias da conspiração que isto é o Benfica e tal não querem estar por aí de tudo mas é pá irrita-me esta dualidade de critérios já está não sei se é por ser o melhor marcador do campeonato ou se é por ser o que seja e também posso estar condicionado pelo meu clube como o Gil disse eu faço também essa ressalva digamos assim mas é pá não me choca não me faz assim tanta confusão e não é por ser um jogador que o malta do Sporting não gosta lá está se o Enzo fosse português e se fosse à luz ser assobiado é pá olha também puder até tomar uma lua em fica queria o quê? queria aplausos e queria uma aguinha claro que não mas pronto isso foi relativamente à segunda pergunta que te fiz quanto a Ronaldo acho muito bom Ronaldo não ter saído da seleção depois do Mundial como ele disse que ponderou não acho que seja para ser titular indiscutível como tinha vindo a ser até aqui mas eu acho que no futebol é essencial haver uma coisa que se calhar para o Roberto eu ia até utilizar a palavra diversidade mas agora vou usar outra palavra que é para tudo ser coisa que é flexibilidade que é a partir do momento em que tu tens duas opções muito viáveis por ponta de lança o Gonçalo Ramos e o Ronaldo obviamente com um jogando um campeonato mais competitivo que está a ter um excelente rendimento que é mais novo que pode preparar melhor o futuro se calhar é preciso priorizar mais o Gonçalo Ramos em certos jogos concordo plenamente mas agora a partir do momento em que tens os dois pontas de lança que te apresentam rendimento de formas diferentes e que podem dar coisas diferentes ao jogo acho que é muito bom poderes contar com os dois agora também acho que é muito importante o Ronaldo ter na cabeça e acho que ele já tem isso já noto isso que ele não vai ser titular indiscutível e que ele é como qualquer outro jogador e acho que isso é excelente e acho que a seleção só ganha assim acho que o Ronaldo só ganha assim porque vai continuar a bater recordes e ultrapassar todos os alidais e malta que esteja aí com recordes de seleções vai continuar Macar Livros Diretos e a fazer-nos ter vídeos com 3 milhões de views no Twitter obrigado já agora portanto excelente e sinceramente estou algo entusiasmado com este novo início da seleção mas quem achava que o Roberto Martínez ia trazer uma revolução digamos assim nem é tática mas é de modelo ou de mentalidade trazem algumas coisas o Roberto Martínez tem toda uma maior abertura vê-se tanto nas conferências de imprensa como no facto de responder a perguntas antes e depois dos jogos acho que isto é muito importante acho que é uma abertura excelente e que muitos mais treinadores deviam ter mas atenção o Roberto Martínez se calhar nas seleções de topo era o segundo mais conservador selecionador porque o primeiro era o nosso era o Fernando Santos ou vale e um bocadinho empatado com o Deschamps com o Deschamps também há vezes em que não se percebe algumas coisas o Roberto Martínez era muito conservador da seleção belga também ao condicionado por aquilo que era o espaço geracional da seleção belga se bem que agora a Bélgica também sofreu ali uma revolução da convocatória e também os miúdos entraram bastante bem mas é pá as estrelas já estavam todas a envelhecer e não estava a aparecer muita malta para assumir esse papel na seleção portuguesa há uma grande mistura geracional e acho que isso é bom e vamos ver como é que a coisa corre é dos poucos selecionadores portugueses a conseguir duas vitórias nos dois primeiros jogos e acho que é o único a ter 10 golos de diferença positiva nos dois primeiros jogos portanto isso é sempre bom portanto Gil se não tiver as objeções vou passar para o meu facto eu nunca tenho objeções para que tu passes para o facto mas deixa só comentar aqui uma última coisinha então tens objeções mas sim diz contigo eu nunca tenho objeções deixa lá mas queria só ainda fazer aqui uma ressalva de que o sistema de três centrais que Roberto Martínez usa como o próprio até já disse pode parecer mais conservador ainda do que o antigo selecionador que tínhamos mas lá está eu acho que a dinâmica criada pelos alas que sobem muito que são quase extremos eu nem acho que seja conservador devido ao sistema lá está para mim táticas contra as centrais não são necessariamente defensivas e acho que a de Portugal não é defensiva acho que é conservador e nota-se em coisas como lá está a repetir oito jogadores de um jogo para o outro é mais nesse sentido ok pá pronto então nesse caso não tenho mais nada a dizer ainda estou traumatizado com as três centrais do Jorge Jesus o homem que inventou essa formação sim inventou esse sistema tático portanto o meu facto é o seguinte que é há quase 20 anos que Portugal não marcava três golos de cabeça no mesmo jogo em 2004 frente à Estónia golos de Cristiano Ronaldo Pauleta e Hélder Postiga portanto já agora também foi um tweet que eu fiz no Espanenca nós num espaço de 5 dias conseguimos ver João Neves Bernardo Silva e Otávio marcar golos de cabeça o que é sempre algo curioso João Neves pela seção sub-19 e Bernardo Silva e Otávio pela principal Gil teu comentário semanal isso certo pronto esta semana havia tanta coisa para onde escolher e com tanta coisa para onde escolher tu queres dizer as dezenas de entrevistas feitas para a BTV não é? pronto eu já te disse isto antes portanto não pensa que ele está que ele está a adivinhar sim como se fosse muito difícil de adivinhar tu ias pegar na entrevista do Austin ou do Schmidt ou do Grimal ou do Nico ou da Mendy ou de qualquer outra trabalho pronto poderia vir aqui buscar a entrevista do Schmidt lá está foi uma entrevista muito bem conseguida mas isso deixe para outro dia poderia também vir aqui buscar umas declarações do Roberto Martínez que acho que também são muito pertinentes tanto pelo momento como pela qualidade das próprias declarações mas vou antes recordar o nosso ex-selecionador Fernando Santos que diz o seguinte não há dúvida temos muito trabalho pela frente e isto no rescaldo de uma derrota por 3-1 da Polónia contra a República Checa que penso eu uma derrota pesada em que aos dois minutos estava a levar 2-0 portanto não é um começo fácil nada fácil para o nosso ex-selecionador mas lá está é um projeto novo é uma excelente seleção e gostava só de lhe desejar as maiores felicidades porque de facto não podemos esquecer o que ele fez por esta seleção deu-nos os únicos dois títulos nacionais a nível de seleções que temos em futebol obviamente portanto temos de estar agradecidos e desejar-lhe a maior das shorts para o futuro concordo em desejar a maior das shorts ao engenheiro Fernando Santos deu-nos dois títulos como estavas a dizer não sei se concordo com a questão da Polónia ter uma boa seleção mas pronto isso é outra questão é pá até Lewandowski é ok mas e as outras ideias quem é que são? Pronto deixa lá isto não é um episódio sobre a Polónia mas é pronto está bem mas é só para dizer isso e lá está acho que podemos seguir o exemplo negativo nesse sentido de Fernando Santos em como não gerir bem ciclos ou como não gerir bem o que fazer quando eles se aproximam do fim pode ser problemático porque lá está Fernando Santos para mim devia ter saído do cargo de seleção nacional após o último europeu decidimos levá-lo a mais o Mundial e a imagem dele foi se desgastando cada vez mais espero que isso não aconteça com o Ronaldo até porque eu acho que pelo menos o Roberto nestas nestes dois primeiros jogos mostrou ter algum cuidado com essa gestão mas vamos ver como é que corre no futuro portanto muito obrigado por terem ouvido para a semana se tudo correr bem vamos ter aqui um convidadozinho bacana bacana estou em negociações para isso mas não vamos dar jinx na coisa entretanto não contem durante muito mais tempo com este formato aqui online até porque queríamos ter trazido um convidado para o episódio desta semana ou seja nós fui eu que falei com ele nós e ele combinámos que ficava para quando tivéssemos presencial portanto quando voltarmos a presencial vamos voltar em força com a malta nova com convidados novos com convidados que já vieram cá obviamente que há muita malta nós ainda queríamos ter levado ao estúdio presencial e vamos levar mas é ao nosso agora e vamos ver como é que a coisa corre portanto vão ficando atentos vão lendo a newsletter e vão vendo as coisas porque tal como disse no tweet em que escrevi a dizer que já não tínhamos o estúdio etc epá não estou preocupado e podia dar-vos 78 razões para isso e não vou dizer mais nada portanto muito obrigado por terem ouvido e até à próxima até desse final isso mesmo até à próxima terem 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 Próximo dia